A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela começou a vida como uma pequena flor na copa da árvore, onde foi polinizada e amadureceu enquanto fruto. Foi carregada nas garras de um morcego que comeu sua polpa e jogou a semente. Foi enterrada viva por uma cutia e esperou pelas chuvas durante meses. Agora sua hora chegou. Apenas uma em cada mil chega até aqui. A enorme semente armazenou energia suficiente para desfraudar a gigante das arvorezinhas, 23 centímetros de altura com muito verde. Apenas uma em cada mil chega até aqui. 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 Obrigado.